Marcello Vem dançar, vem dançar Vivia numa guitiné Do nada se mudou pra cobertura Conheço essa menina Ela morava na minha rua Andava de busão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que essa menina Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus, essa menina tem olifã Viaja um mês pra Paris Do outro pra Amsterzã Ai meu Deus, essa menina tem olifã Vamos nós, chama na pegada do Belém Morava numa guitinete Do nada venceu na vida Conheço essa menina Ela morava na minha rua Andava de busão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que essa menina Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus, essa menina tem olifã Viaja um mês pra Paris Do outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa menina tem olifã Tchã, 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 tchã O nome dele é Marcelo, ó Vambora Generoso na TV, tamo junto Vambora Rua Ei Carrha Tchau, tchau.